Olá pessoal, meu nome é William Andrade, hoje a gente tá aqui no terceiro dia de projeto. Cara, tem uma galera, tem uma galera, tem mais gente do que ontem e tá sendo uma satisfação poder tá fazendo parte de cada um que tá aqui, porque a gente tá transmitindo uma ideia muito style pra eles, que é andar de skate e viver skate, porque skate é saúde, skate é amizade, skate é união e a letra transmitindo pra cada um isso aí, eu acho que a gente tem aquele sentimento de missão cumprida. Então, primeiramente eu quero pedir que Deus abençoe sempre e vamos que vamos. Quem tá gostando das férias da passarela, levanta o braço aí. Calma, tudo que tá meio aberto. Isso aqui não era feito nada. A piscina tava vazia, sendo destruída e apodecendo. E a gente pegou essa área, aqui a gente cuida das pessoas em situação de rua lá na frente, aqui a gente faz um projeto esportivo e social com vocês, e nesse prédio aqui, eu que sou prefeito, Gênes, não conhece, né? Eu que sou prefeito vou trabalhar aqui. Vai vir todos os secretários da prefeitura trabalhar aqui, não vamos pagar mais aluguel em lugar nenhum. E essa área que tava abandonada vai passar a ter vida graças a vocês. Mas esse projeto só é possível acontecer porque tem uma galera que trabalha na Fundação de Esportes da Prefeitura, na Secretaria de Cultura e Esportes de Juventude, que tá aqui, levanta a mão quem é da Fundação e da Secretaria aí. Ó, vai dar salve de palma que essa galera aqui organizou tudo aí, tá? Mas isso só é possível porque aqui tem professor de natação, professor de stand-up, o pessoal do grupo de capoeira, né? O pessoal de artes marciais, o pessoal do basquete, do futebol e de todas as modalidades. Então, eu vou pedir pra levantar a mão todos os nossos professores técnicos que estão aí ajudando, por favor. pra dar uma salva de palma que a gente vai ensinar vocês aí na hora. E eu só quero terminar pedindo. Florianópolis é uma cidade abençoada. Quem que acha Florianópolis bonita? Levanta a mão aí. É linda a nossa cidade, né? Mas ela só é bonita porque as pessoas são do bem. E nós aqui não queremos violência. A gente quer uma cidade com paz. E vocês vão ser os difusores da nossa paz. Os pais de vocês, pras mães, mostrando que é possível criar um futuro melhor. Por isso que Deus abençoe vocês. Aproveite. Grande passarão de férias. Valeu, galera! Valeu, galera! Vamos lá! Sobe o joelho, sobe o joelho. Sobe o joelho aqui, ó. Aí! Aí sim, hein? Boa, vai virando, vai virando. Isso, faz pressão no dedo do pé. Boa! Aí sim, hein? Bate aí, bate aí. Ha, ha, dica! Boa! 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 arrumou o pé e dobra o joelho para lá para frente ó olha para frente a bola pode descer aqui ó pode ir o agora a gente pode parar para o fim a gente pode me levar ele pode me levar ele pode me levar flexiona o joelho um pouco flexiona ali que eu preciso entendeu eu vou pegar o tamanho não o 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 Obrigado.